O Zé Nilson Leomar de Andrade foi preso hoje pela manhã durante uma operação da delegacia de narcóticos aqui em Mossoró. A prisão dele se deu por força de um mandado judicial. O Zé Nilson estava sendo procurado pela justiça lá de Jardim de Piranha, estava com mandado de prisão em aberto por crime de associação criminosa. Segundo a polícia civil, durante uma operação que teve lá em Caicó, naquela região, para cumprir mandados judiciais, ele conseguiu escapar. Fugiu e se escondeu na casa da mãe, no bairro Santo Antônio, aqui em Mossoró. A polícia civil, a equipe da DENARC recebeu informações privilegiadas, foram até o bairro Santo Antônio e lá conseguiram prender o Zé Nilson. Ele estava no quintal da casa da mãe dele. Foi conduzido aqui à sede da DENARC e, depois dos procedimentos, encaminhado à cadeia pública, juiz Manuel Nofre de Souza, onde vai ficar à disposição da justiça lá de Jardim de Piranha. Nós conversamos com o delegado da Narcóticos, doutor Paulo Torres, que falou sobre essa prisão. Nossos policiais receberam a informação que tinha um foragido no bairro Santo Antônio. Chegaram ao local, lograram o êxito e empreendeu o rapaz que era foragido de Jardim de Piranhas, crime de organização criminosa. Ele tentou reagir à prisão? Não, não, ele veio de boa com a equipe. Aí, chegou aqui para a cadeia pública e vai ficar à disposição da justiça lá de Jardim? Vai, vai para a cadeia pública e a gente vai ter uma audiência de custódia também. Você viu o que o doutor aí falou em relação à audiência de custódia. E você pode perguntar, mas mandado de prisão tem audiência de custódia? Agora sim, todo e qualquer preso, que seja com mandado judicial ou não, tem que passar por audiência de custódia. E sabe por quê? É que a justiça quer saber se o preso foi agredido, se o preso foi torturado. Essa é a realidade do nosso Brasil.